São tantas coisas As nossas brigas, nosso louco juramento E este medo de perder você que amo Me faz tão fria e indiferente As situações Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor Num quarto escuro do meu ego sem respostas Não acredito Que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você São tantas coisas Temos até plateia contra e a favor Apostadores da nossa grande dor Metade amigo que aplaude nos devora Só mesmo o amor De corpo e alma Pra vencer esta batalha Seguirmos juntos Pra quebrar esta muralha E receber das mãos divinas E receber das mãos divinas Do troféu do amor Vou confessar Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor Num quarto escuro do meu ego sem respostas Não acredito Não acredito Que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você Não acredito Não acredito Não acredito Hoje Hoje Eu queria simplesmente não acreditar Em tantas loucuras que eu fiz ao te amar Foram tantas noites mal dormidas Tudo em vão Sabe Eu me debrucei sobre o meu leito pra chorar Me pergunto o que foi feito de tanto amor Me deu um motivo Pois preciso entender Hoje Não sou mais a mesma Infelizmente endureci Só lembrei porradas Foi então que aprendi Ser indiferente e agir Com a razão Hoje Eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu Pra não sofrer E pintei um quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro Do meu coração Hoje Não sou mais a mesma Infelizmente endureci Só lembrei porradas Só lembrei porradas Foi então que aprendi Ser indiferente e agir Com a razão Hoje Eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu Pra não sofrer E pintei um quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro Do meu coração 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 Você foi chegando Você foi chegando E se abossando E se abossando Do meu coração Entrou pelas meias e chocou meu corpo De tantas maneiras Que eu fiquei lhada e molhada de amor Pela noite inteira Feito a enxurrada Feito a enxurrada Levando a folhagem Que cai pela rua Você foi chegando Até ter certeza Que eu era sua Quando amanheceu Você era saudade Não continuou Naquela tempestade Eu que fui a vítima Do temporal Chorei no lençol Você foi amor O pentaval e paixão Que me fez lembrar Chuva de verão Que cai de repente Molha e vai embora Depois vem o sol Quando amanheceu Você foi chegando Até ter certeza Que eu era sua Quando amanheceu Você era saudade Quando amanheceu Continuou naquela tempestade Eu que fui a vítima do temporal Chorei no lençol Você foi amor, vendaval e paixão Que me fez lembrar chuva de verão Que cai de repente, molha e vai embora Depois em sol Eu sei que às vezes, meu amor Causas de danos sem querer Pequenas coisas que esqueci Ao ver o amor amanhecer E quantas vezes eu caminhei Igual criança eu chorei Fechei a porta pelo querer Quando morreria por te ver Às vezes tu, às vezes eu Brigamos antes e depois Por esse amor que é tão e meu Mas por orgulho de nós dois Às vezes sim, às vezes não Brigamos sem qualquer razão Palavras sem nenhum valor Pequenas coisas do amor E tantas vezes tu também Por mim choraste alguma vez E com teus beijos eu seguir E com teus beijos eu seguir O choro triste de mulher Tu me ensinaste a compreender Nosso amor amanhecer Nosso amor vai só crescer E em meus braços te ensinarei Que só te posso querer Às vezes tu, às vezes eu Brigamos antes e depois Por esse amor que é teu e meu Mas por orgulho de nós dois Às vezes sim, às vezes não Brigamos sem qualquer razão Palavras sem nenhum valor Pequenas coisas do amor Pequenas coisas do amor Às vezes tu, às vezes eu Brigamos antes e depois Por esse amor que é teu e meu Mas por orgulho de nós dois Às vezes sim, às vezes não Não precisa nem falar Está claro, feito, tinha Posso ler no teu olhar O sentido da magia Tô te conhecendo agora Mas eu já te conhecia Apesar de não te ver Toda hora eu te sentia Tinha que acontecer Eu sabia que tu vinhas Tô te conhecendo agora Tô te conhecendo agora Mas eu já te conhecia E preste bem atenção Foi uma conspiração De uma força soberana Que achou melhor pra nós dois Seguir o mesmo caminho E descansar na mesma caminha Meu menino Isso é coisa do destino Como disse uma cigana Menino Isso é coisa do destino Como disse uma cigana Não precisa nem falar Está claro, feito, tinha Posso ler no teu olhar O sentido da magia Tô te conhecendo agora Mas eu já te conhecia Mas eu já te conhecia Apesar de não te ver Toda hora eu te sentia Tinha que acontecer Tinha que acontecer Eu sabia que tu vinhas Tô te conhecendo Tô te conhecendo agora Eu já te conhecia Demπο utilizing Tinha que trusting E preste bem atenção Foi uma conspiração De uma força soberana Que tá mais forte Seguir o mesmo caminho e descansar na mesma turma Ah, menino, isso é coisa do destino, como disse uma cigana Ah, menino, isso é coisa do destino, como disse uma cigana Ah, menino, isso é coisa do destino, como disse uma cigana Ah, menino, isso é coisa do destino, como disse uma cigana Tô querendo muito mais saber de mim Desprezar todo este orgulho que assomou Debruçar na solidão do coração Olhar nos olhos teus Me amar imaginando tua boca e tocar o céu com suas mãos Acariciar e assumir de vez a minha solidão Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo, o receio se desfaz Ao saber te amo, pois somos iguais E o que é que eu vou fazer? Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me atrás Sabe, eu não posso sufocar meus sentimentos Mas, sei que posso esquecer nossos momentos Tô querendo muito mais saber de mim Tô querendo muito mais saber de mim Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir de mim E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo, o receio se desfaz Ao saber te amo, pois somos iguais E o que é que eu sou você E o que é que eu vou fazer? Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me atrás Sabe, eu não posso sufocar meus sentimentos Mas, sei que posso esquecer nossos momentos Vou me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois quem ama esse amor Quer muito mais Vamos falar de nós A gente teve um caso tão bonito E apesar de tudo De nos amarmos tanto foi preciso Nos agredir Até esquecer Até esquecer Nossos momentos lindos Eu te ferir Me magoar Pra entender Certas coisas não valem a pena Que o amor Ele é feito de coisas pequenas A arte de se dar Vamos falar de nós Vamos falar de nós Podemos retirar Alguns espinhos Tentar recomeçar O que está gritando em nosso peito Dizer tudo o que a gente tem direito Até mesmo escoltar Até mesmo escoltar O brilho que está em nosso olhar Nossas vidas Nossas brigas Nossas brigas São coisas que nos desrespeito Somente até eu estou direito Te mostrar o caminho Te mostrar o caminho Pra nós Nós levamos Tantos anos Tantos anos Pra nos encontrar Aprendi Aprendeste A amar Amor 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 Vamos falar de nós Olhando um pro outro Desarmados Não vamos dar a chance Para sorrisos Para sorrisos Falsos Ou aplausos Para pessoas Que nos criticaram Tem ao menos que saber Se eu caminharia Sem você Nossas vidas Nossas brigas Nossas brigas São coisas que nos desrespeito Somente até eu estou direito De mostrar o caminho Pra nós Nós levamos Tantos anos Pra nos encontrar Aprendi Aprendeste A amar Amor Vamos falar de nós Vamos falar de nós Vamos falar de nós Vamos falar de nós Eu parei pra pensar Olhar dentro de mim Fui buscar o meu eu Mas parece que estou Dividida no amor Num caminho Sem volta Pra saber quem eu sou Me agarrei nas lembranças De tudo que já fomos Quando a alma gritou Percebi que o amor Machucava meu ego Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios Tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu Me espera Eu finge o que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim Dentro de mim Deixo tudo em um fim Tomar conta de mim Do nosso sentimento Não posso pertencer a você Meu amor Ai Eu pertenço ao vento Vou te dar o meu corpo Pois ele Precisa de carinho Mas não quero te dar Minha alma pra amar Pois ela tem espinhos Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios Tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu Me espera Eu finge o que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim Você Nem Não quer ser Quem me feriu Amém. Amém. Foi quando fui feliz com você, foi demais. Nosso amor era festa, você sorri para mim. Hoje sei, sem você não há sol no céu e nem no ar. Não estás aqui e o bolero que nos uniu volto a ouvir. Nosso bolero não é nada sem você, amor. Só restou a dor, nosso bolero. Ouço a canção, choro tanto e você não vem. E a dor é agora o que estou. No amor, nosso bolero. Não é nada sem você, amor. Só restou a dor, nosso bolero. Não é nada sem você, amor. Não é nada sem você, amor. Não é nada sem você, amor. Nosso bolero. Nosso bolero. Não é nada sem você, amor. 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 Não é mais sentido, coração partido, solidão da gente Esta carta morta, sob o pão da porta, não me faz contente Porque sei que nela vou reconhecer, todos os traços ser Trazes repetidas, não mudam felizes, só dizem a ver A solidão entrou na minha casa e me faz companhia No coração ainda estava tendo a dor daquele dia A solidão entrou na minha casa e me faz companhia No coração ainda estava tendo a dor daquele dia A solidão entrou na minha casa e me faz companhia No coração ainda estava tendo a dor daquele dia A solidão entrou na minha casa e me faz companhia No coração ainda estava tendo a dor daquele dia A solidão entrou na minha casa e me faz companhia A vida não vale o sentado, se for um perigo, se for um castigo ficar sem você Amor secreto, amor constante, amor bonito, amor até morrer Quando o carinho nos prende até de manhã E a solidão entrou no coração ainda estou sempre A solidão entrou na minha casa e me faz companhia A vida só vale pra mim, se quando você vem, eu me falo meu bem, correr meu amor Amor secreto, amor constante, amor bonito, amor até morrer Quando o silêncio te leva no colo da noite, eu choro Amor secreto, amor constante, amor bonito, amor até morrer Quando o carinho nos prende até de manhã, amor até morrer Amor secreto, amor constante, amor bonito, amor até morrer Amor secreto, amor constante, amor giggles Esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso que briga desfechos e revira voltas Acho melhor perder um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto, já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder, com o partido perder você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos arro e fogo Embatido ou minamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo E eu amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo, menos de nos deixar agora Acho melhor perder, com o partido perder você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos arro e fogo Embatido ou minamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo, menos de nos deixar agora Te amo e não te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo, menos de nos deixar agora Só você pode aliviar meu sofrimento Acabar meu tormento dizendo que me ama Só você poderá dar fim nesta agonia E devolver a alegria que a vida reclama A vida tornou-se sem sentido de repente Desde que você se esteja ausente Não tenho mais vontade de viver Queria Formar meu sonho em realidade Matar na sua boca a saudade E no seu lindo corpo me temer Só você poderá levar-me por caminhos Só você poderá levar-me por caminhos Que não tenha espinhos Que não tenha espinhos em minha escuridão Só você poderá matar os meus desejos Me cubrindo de beijos e acalmar meu coração A vida tornou-se sem sentido de repente Desde que você se esteja ausente Não tenho mais vontade de viver Não tenho mais vontade de viver Não tenho mais vontade de viver Fiquei decidido a dizer que eu iria embora, dar um fim de uma vez nessa dor que o ciúme me faz. Ensaiei tudo o que eu lhe diria, eu vim preparado, mas olhando em seus olhos eu sinto que não sou capaz. O que faço de mim sem você, nas noites de inverno, seu amor que eu sinto é tão grande, é tão lindo e eterno. Esse medo constante que vivo, de alguém te levar, meu ciúme estraga esse amor, eu não sei controlar. Foi isso que eu digo, me perdoe por te amar tanto, até me espanto pelas coisas que eu já fiz. Mas me compreenda, é desse jeito que eu te amo, é do seu lado que eu consigo ser feliz. O que faço de mim sem você, nas noites de inverno, seu amor que eu sinto é tão grande, é do seu amor que eu sinto. O espírito é tão grande, é tão lindo e eterno Esse medo constante que vivo de alguém te levar Meu ciúme estraga esse amor, eu não sei controlar Por isso eu digo, me perdoe por te amar tanto Até me espanto pelas coisas que eu já fiz Mas me compreenda, é desse jeito que eu te amo É do seu lado que eu consigo ser feliz É do seu lado que eu consigo ser feliz Essa dor tão atrevida, essa vontade de chorar Esse espinho na garganta e esse estranho jeito de te amar Essa cruz em minha vida que eu arregarei Ao calvário de minha alma onde eu te plantei Cada lágrima de angústia que eu derramei Cada noite mal dormida, cada amanhecer São sinais de um sofrimento engravado em mim São pedaços de tristeza e tudo é por você É por você Que carrega o meu destino preso em suas mãos Que não vê no meu olhar o corpo da paixão Que me ouve e não percebe o tom da minha voz É por você É por você Que eu ameço nas paredes do meu coração O seu nome como as tintas dessa solidão Que me mata e me dá forças pra pensar em nós Cada lágrima de angústia que eu derramei Cada noite mal dormida, cada amanhecer São sinais de um sofrimento engravado em mim São pedaços de tristeza e tudo é por você É por você Que carrega o meu destino preso em suas mãos Que não vê no meu olhar o corpo da paixão Que me ouve e não percebe o tom da minha voz É por você Que eu ameço nas paredes do meu coração O seu nome como as tintas dessa solidão Que me mata e me dá forças pra pensar em nós O seu nome como as tintas dessa solidão Que me mata e me dá forças pra pensar em nós Vão ter que acabar Um dia eu sei que meu sonho vai acontecer Um dia os homens terão que parar pra pensar E vão entender que os gritos de morte Não vão trazer sorte a quem começar Um dia os homens terão que parar pra pensar E vão entender que os gritos de morte Não vão trazer sorte a quem começar Um dia eu sei que haverá toda paz e sossego Sem holocaustos de morte espalhando medo Não terá lutas então Vamos viver como irmãos Isso vai ter que acabar Essa destruição Eu quero ver os meus filhos com inteligência Me chamar de amigo com obediência Me ver com certeza que somos iguais Não vou dar para eles Armas de brinquedo Porque tenho medo Não quero guerreiros Eu quero um mundo Com amor e paz Um dia eu sei que haverá Toda paz e sossego Sem holocaustos de morte espalhando medo Não terá lutas então Não terá lutas então Vamos viver como irmãos Isto vai ter que acabar Isto vai ter que acabar Essa destruição Eu quero ver os meus filhos com inteligência Me chamar de amigo com obediência Me ver com certeza que somos iguais Não vou dar para eles Armas de brinquedo Porque tenho medo Não quero guerreiros Eu quero um mundo Com amor e paz Como é que pode uma coisa boa Após tanto tempo ferir-me assim Ela foi embora Levou suas coisas Fazendo questão De esquecer de mim Até a toalha Tirou do banheiro Enxovar o inteiro Peça por peça Levou a sanambaia A escova de dente No portão pra fora Saiu sorridente Deixando somente O que não interessa E se não bastasse A saudade louca No meu guarda-roupa Hoje eu vou mexer Uma pequena agulha Com um resto de linha Ali tão sozinha Peço em claro você Me feriu tão forte Mais que um cunhal Apesar de ser Insignificante Aquela agulha Me feriu bastante E eu que já estava Quase me esquecendo Hoje estou sofrendo Bem mais do que antes E se não bastasse A saudade louca No meu guarda-roupa Hoje eu vou mexer Uma pequena agulha Com um resto de linha Ali tão sozinha Fez lembrar você Me feriu tão forte Mais que um cunhal Apesar de ser Insignificante Aquela agulhinha Me feriu bastante E eu que já estava Quase me esquecendo Hoje estou sofrendo Bem mais do que antes Sinto a noite fria Tristonho e vazia Sem o teu calor Vejo o azulado O céu estrelado Cheio de esplendor Vejo a lua cheia Que no céu vagueia Tem lenta jornada E eu solitário E eu solitário Subindo o calvário Da vida cansada Se a felicidade Retornar um dia E afastar de mim A melancolia A melancolia Voltaria a ser Feliz como outrora Volte meu amor Para mim agora Se a felicidade Un dia volviesse Un dia volviesse Apagar de mim Para mim La melancolia La melancolia Converia a ser Feliz como siempre Por fim Por fim Mi amor Para mim agora Por fim Mi amor Para mim agora Chega de vez de andar Me humilhando aos seus pés Pedindo perdão Até por certas coisas Que eu não fiz Tudo que eu faço Por nós dois Você despreza E desfaz Nunca mais você Me fez chorar Nunca mais Parece absurdo Mas sinto Que o meu canto Te faz bem Há muito tempo Eu busco Uma chance Que não vem Viver implorando O seu perdão Eu já vivi Até demais Nunca mais Você me fez chorar Nunca mais Não precisa ser Sinto eu Pra que adudiar De mim Eu não fiz Por vencer Ser maltratado Assim Depois que eu saí Daqui Eu juro Não volto Atrás Nunca mais Você me fez chorar Nunca mais Parece absurdo Seu perdão Seu perdão Você me fez chorar Nunca mais Não precisa ser Não precisa ser Não precisa ser Doel Pra que adudiar De mim Eu não fiz Por vencer Ser maltratado Assim Depois que eu sair Daqui Eu juro Não volto Atrás Nunca mais Você me fez chorar Nunca mais Eu não Doel Eu bille Obrigado.